Vocês gostam, né, da péssima? Nem presta que não, hein, gente? Uma noitada à toa, um cinema, um botequim E se tiveres linda, aceita uma prenda Qualquer coisa assim Como uma pedra ou faça Um sonho de raça Ou um corte de setim E eu te farei as vontades Te adeirei as verdades Sempre a minha luz E te farei o todo supor Que és o maior e que me ameaçoe Mas não é o seguinte Não conta até de ti Te afasta de mim Pois não dá-lhes nada É só parte na mirada Descartar a meu coitinho Se acaso me quiseres Sou dessas mulheres Que só dizem sim Por uma coisa à toa Uma noitada à toa Um cinema, um botequim E se tiveres linda Aceita uma prenda Qualquer coisa assim Como uma pedra ou faça Um sonho de raça Ou um corte de setim E eu te farei as vontades E as verdades Sempre a minha luz E te farei o todo supor Que és o maior e que me possui Mas na manhã seguinte Não conta até mente Não conta até mente Te afasta de mim Pois não dá-lhes nada Pois não dá-lhes nada É só parte na mirada Descartada no meu coitinho Pois não dá-lhes nada É só parte na mirada Descartada no meu coitinho Pois não dá-lhes nada Amém.